Derrubado, derrubei, derrubei, da garagem derrubei Finalizei, nossa o Thiagão Derrubei um aqui Sem shield, entrou na casa Derrubei mais um Tem um aí embaixo Foi, foi Foi, foi, boa, boa Derrubei Derrubei Olha o helicóptero Ai, pronto Uai, meu consagrado Não te entendi, não O que é isso? Eu tô atirando nos caras longe Derrubei um Ah, vai então, mano Não é possível isso não, velho Parece a terra já Ai, pulou, pulou, pulou Corro Morreu Morreu, morreu Saudade inimiga aqui em cima Não tem chance de trocar tiro não Ó, pulou, pulou, ele pulou, ele pulou Olha lá, levantaram Oh, mano, eu deitei esse cara de PQD, velho Eu tô sentindo de PQD Ai, 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 ai Como é que o cara sabia que tava aqui, eu não sei Tem mais um Olha lá, ó Dahera Nice Derrubei, ele tinha se reançado Não, tinha se reançado Nossa senhora, tem três ali, mano Peguei, peguei Derrubei um Finalizei os outros, o outro Só o do muro Bota só um na pedra agora, ó Não tem mais do muro Tá aí, tá aí, tá aí É, eu do muro agora Boa Morri Tem que treinar, né, rapaziada Tem que treinar, né Tem que treinar, né É bem estranho o jogo, velho Tá diferente agora que esse inimigo responde Tem que tomar Tem que esperar uns testes Eu sou rosto que a gente tava no dos testes Aquele cara que testa input lag, sabe, aquele maluco lá É Battle Nonsense lá Battle Nonsense Eu só vou acreditar quando ele fizer um vídeo Mano Ei, você Quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Que som é esse, velho? Exit lag Exit lag Ah, é Gente, esse vídeo é patrocinado pelo Exit lag Que é o mais novo parceiro do canal É simplesmente o melhor programa que existe Pra você tirar o lag do seu jogo E ele faz isso estabelecendo a melhor rota do PC Pro servidor do jogo, certo? Recomendo demais vocês usarem Se você tá cansado de lag Se você quer melhorar o seu ping Corre aqui na descrição que tem um teste graça de 3 dias E se você gostar tem o cupom CORVO Que dá 20% de desconto É muita coisa Então corre lá É nóis E bora pro vídeo Eu Tô com 150 de ping Pra gente demitir, tá ligado? É Pois é, assim mesmo Thiago Tyrant Alguém quer ver a Sniper? Não Ajuda Eu vou copar por isso Pegar a munição ali do Quer ver? Caralho O cara é todo damascado Puxa a mira pra você ver Oh, que massa, velho Quando você aperta o I Ele tira o pente da arma, velho É E coloca de novo Tá bonita mesmo Essa Sniper aí Porra, ela tá rápida? Muito rápida É, o combo joga com estilo mais rápido Ela tá... Não Eu tô com um cano mais longo E com a munição que aumenta o dano Eu só não tô usando silenciador E ela ficou rápida Ela ficou rápida? Ela ficou muito rápida Caralho, velho Muito, muito rápida Você tem que amassicar essa arma aí Pra dourar essa arma Ah, eu demorei nessa daqui, velho Foi umas 3 horas mais ou menos Nossa Demorou Demorou a semana inteira pra dourar uma arma O Tariq, o Tariq O Tariq fez um ano e meio O Tariq fez um ano e meio O Tariq tem uma arma dourada Eu também Eu tenho duas só MP5 e MP7 Os caras tretando lá na amarelo Deu bem Do outro lado Do outro lado Do outro lado Nossa senhora Mano, essa arma é imoral, velho Essa Sniper tá muito boa, mano Ó, o cara aqui, ó Inimigo localizado Como é que é o drop dela? Como? Cara, eu não... Não sei te falar ainda, velho Derrubei Em cima no galopães Derrubei Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Nossa, mas ela com essa munição aqui Ela quase não tem drop, velho Parece que fica muito de boa Patetíssimo O Corveiro Sniper já tá... Tendo o cara na frente, velho Sem shield Quebrei colete Sem shield Quebrei colete de mais um Nossa senhora Quebrei colete de mais um Quebrei colete de mais um Derrubei um Cadê, cadê tudo? Aqui Vazaram, ó Mas tem gente aqui em cima Não Não, não, não Ele não tá sozinho Ele não tá sozinho Não tá sozinho Esse quadro tá muito ruim, velho Tá, tá Final da rua tem Tirei o shield Derrubado Levanta aí Tô restando Tô restando Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá de doze Ô vagabundo Boa, 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 boa Boa, boa Nossa senhora Os caras continuam usando essa bosta, velho Ah, não vai parar Não, e a R9, mano E a R9 É, os caras continuam usando uma nova porra Pois é Ó, na casa aqui na minha frente Casa na minha frente Já era, derrubado Nossa, peraí então, velho Tirei o shield do outro Tirei o shield do outro Tenta entrar na casa Tentou nada Já era, morreu todo mundo Nossa, chegou muito, velho Mano, não entendi Foi essa... Ele lançou a granada desse cara aqui É o seguinte Ali no amarelo tem um cara, velho Ó o cara Vindo, ó o cara Ó o bicho rindo, moleque Deixa eu vir Parou, parou, parou Parou, parou, parou Ficou o leite? Não, ficou o leite não Falta um pouquinho Nossa, o cara tá aqui dentro O que é que? Você vê que os caras estão... Espunado, espunado, espunado Foi, foi Pô, acho que com o tempo dá pra aprender a compensar essa C4, velho Jogar um pouco mais pra cima Derrubei um cara aí em cima da montanha Foi ele mesmo que me tirou. Boa, grazão. Onde que é? Pinga aí. Ali, ó. No amarelo ali, ó. Derrubei mais um. Não tô enchargando nada por causa da iluminação. É, tá horrível, mano. Bora pegar um carro aqui e subir lá. Bora, bora. Eu vou subir a pé, velho. Beleza. Ah, eu tenho um negócio aqui, mano. Sou muito bocó, ó. Joga, joga aqui. Aí, foi, foi. Matou, matou. Deu aqui pra eliminado. Tá onde? Do aeroporto? Do ônibus aqui, ó. Do ônibus, do ônibus. Eu tô com o P.G.A., mas é muito longe. Não é do ônibus aqui, não? Não, não, não. Desce a linha aqui, ó. É, então. Sem shield um. Tomei tiro do outro. Tô escondendo. Ah, ele me viu. Foda que eu tô sem shield, velho. Sobe, sobe. Eu tenho shield aqui, cara. Ele me viu, mano. Valeu, valeu, valeu. Entra no carro, entra no carro. Tá de quilo, ó. Puxa pra queda, por favor. Nossa, que bosta, cara. Ah, mano, atrás de mim. Atrás de mim, pô. Em cima da montanha, velho. São três, são três. Você chegou a ver o lugar que eles estavam? Eu não vejo onde o cara tá. Vai embora. Você tá em cima da montanha, velho. Não sei nem se consigo pingar. Quer dizer, não consigo. Sem shield? Ih, eu tô sozinho aqui, né? Tiago tá longe. Mais ou menos. Tá aqui, corvão. Era vazou. Calma aí, tô tomando de cima. Derrubei. Derrubei mais um aqui. Boa, boa, boa. É de... Ah, não, mas essa grau aqui tá troca. Ah, mano, foi mal ver se carregou os meus. A grau é minha. Se for douradinha, é minha. Não. Então é grau sem arcângel, mano. Sem o cara arcângel. Olha os caras lá de cima, de novo. Rapaz, você quer derrubar de novo. Quer cair de novo, meu consagrado. Lá em cima, eu derrubei um. Finalizado. Vou marcar, vou marcar. Ali, ó. Atrás daquela árvore tem um. E um pouquinho pra esquerda tem outro. Tá. Mano, essa sniper não tem drop. Horta, ela não tem drop. É de chegar aí, pessoal. Tira esse carro. Eu vou ficar aqui. O Thiago roubou. Vou finalizar, velho. Finaliza, finaliza, velho. Boa. Boa. Temos que ficar o amigo, né, então. Não. Pulou vidro, quebrou vidro. Foi, foi. Foi um. Boa, gente. Onde é o Harry Potter? De volta. Cadê o outro? Ficou de quilo mesmo, velho. Acho que eu vou trocar, mano. Se quiser comprar um Vantzão, ó. Olha o carro. Nossa, decolete no cara, velho. Derrubei. Mano, esse é o melhor sniper do jogo, velho. Olha lá, olha lá, guys. Lá no pingue azul. Quebrei colete, quebrei colete. Pode roubar. Ai, eu dei muito tiro nele, velho. Ele saiu nessa casinha aqui, ó. Ah, pinguei. Ah, não dá pra parar. Foi pingar que ela piga o variável. Aham. Como é que é? Pega a cachota de munição aqui, velho. Como é que é o zoom variável desse ataque? Não sei, velho. Eu não usei o variável. Olha aqui, ó. Agora, pô. Aqui, ó. Olha aí na casa. Vê na casa aqui, ó, guys. É isso aí, cara. É isso aí, cara. Bora lá, bora lá. Quer comprar um... Primeira vez que eu faço alguma coisa massa, hein, velho. Um Vantzado aqui, ó, não. Dropa uma grana aí pra mim. Flacão, é seu, mano. Não vai ter. Derrubei um. Eita, porra. Pera aí, velho. A saída já é o monstro. Oi! Vou pegar essa HDR aqui, velho. Quem é que tá tirando, velho? O amigo dele foi. Trouxe, né? Sem. Sem shield. Tá em cima. Tá na parte de cima do barzinho, ó. Eu tive que vir ajudar o cara, velho. Tô precisando de um shield. Tomei. Tomei da onde, mano? Tomei daí. Tomei daí. Nossa, cara cagou, mano. Foi de cima. Ele tá lá em cima. Cuidado. Boa, boa, boa. Calma, calma. Algum da gente vai ter que vir agora, velho. Mano, eu acho que eu tava jogando errado com essa sniper ontem. Achando que ela tinha drop. Ela não tem drop, velho. Com esses attachments, a gente aqui não tem drop. É uma põe uma entrega? Pode ir com a cima. Se eu colocar o supressor monolítico dela. Se pôr o monolítico, ela tem menos drop ainda. Que eu tô sem monolítico pra ficar mais rápida, entendeu? Isso não é possível, mano. Não, eu tô vendo se ela poderia substituir minhas 50. Cara, faz o teste. Se você quiser, eu te passo uma classe monstra depois. Eu não consigo ver nada, não. Ó, na loja. Tem que ocupar ela. Cadê o meu vídeo? Meu cara seria o quê? Minha... Isso aí, mano. Sem colete. Boa. Boa, boa, boa. Eu sou monolítico, maior cano. Comprado um amigo, hein? Ô, dropei dinheiro aqui, ó. Comprado um antigo. Ela tem laser tático? Derrubei um lá na torre. Ela tem laser. Ah, hoje em dia ninguém liga muito pra isso, não. Aqui na minha frente tem um, ó. Ah, soltei um antigo. Ah, tá a partir de quanto tempo vai virar rápido? Desculpa, velho. Na casa, em cima da casa. Tomei o corpo, tomei o corpo. Que bricolete? Tá aqui de dispersão. Vou ter que recuar um pouco, velho. Tem um cara aqui na minha frente, ó. Inclusive, o cara que me pegou aqui, ó, safado. Ó, tem um cara vindo aqui no amarelo, viu? Ixi, é o cara aqui, mano. Nossa, o cara me flanqueou fudido. Caramba, mano. É, tem um cara aqui comigo. Ó, tu tá chegando com os refri, velho. Nossa, a Vector, costa e bala, mano. Eu acho muito gostoso de jogar com ela. Foda que ela tem pouco da bola. Tem lugar muito que era o Zigue, né, velho? Ô, gente. Se vocês quiserem vir aqui, eu agradeço. Tô chegando com os refri, velho. Ó, tem cara aqui, ó. No bico do corvo aqui, ó. Mais um aqui. Tem uma galera aqui comigo, velho. O Trio tá baixo. Não, não, não. Nossa, derrubei dois aqui. Tirei o shield de mais um. Faleci. Ah, me lasquei, velho. Tem uns caras aqui longe de mim. Derrubei. Vai, repesoras. Derrubei, derrubei, derrubei. Ele tava de res, velho. Ah, ô, porra. Na estrada, velho. Tô voltando. Vocês pegaram os caras aí que eu deitei ou não? Ah, bem vivo ainda. Bem vivo ainda. Não tem mais não, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Mano, essa doze do shopping do obra... Ali, hein? Achei que eu ia morrer, velho. Tadinho. Foi, foi, foi. Valeu, valeu. Salvou demais. Nossa, caixa... Caixa de shoot aí. Já solta, por favor, mano. Ó, eu tenho um shieldão aqui pra vocês pegarem também, ó. A mais, a mais. Opa, 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 opa. E esses caras aqui em cima, hein? Não é melhor, não? O cara na rua aqui. Gente. A gente já volta, a gente já volta, a gente já volta. Inimigo avistado! Olha, bota ele pra se esconder, vai. Pegou ou não pegou? Não. Tá escondido atrás de uma parede. Vai, vai. Roubei! Vai no corpo agora, vai no corpo. Cola aí, cola aí, cola aí. Vou levantar como se os caras foram. Tem que explitar dois, dois. É, eu fui primeiro, mano. É, eu fui depois. Derrubado. Primeiro, saiu correndo. Mano, você tá em cima do... Ó, tá. Mano, tem dois na loja aqui, ó. Dois nessa casa aqui, ó. Tá indo. Derrubado. Peguei quilo agora, mano. Mano, esse é o melhor sniper do jogo, velho. Não tem brincadeira. Derrubado. Finalizei um. Finalizei dois. Parece que tá jogando, velho. Parece que tá jogando, velho. Tem mais um ali, ó. Putain. É, eu concordo, eu concordo com o DP. O DP tem hora que ele fala assim, eu sou sábia, velho. Tá dentro da casa? Tá, dentro da casa. Peraí que o papo vai lá. E eu tô atirando lá pra assustar ele, ó. Beleza. Encurtei. Hortinha. Eu acho que você tinha que mudar a sua X, velho. Sério? Tá muito boa. Tô usando ela silenciada, tá muito boa, velho. Tá no bico. Vai mirando ali. Sem colete, velho. Ó, gente. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Só esconde. Pega azul na casinha aí do pinga azul, velho. Tá atrás da casa ali, ó. Tá passando colete. Eu acho que eu consigo levantar o DP. Caralho, como é que esse time não acertou, mano? Eu já saio, eu já saio da casa já. É, tá fugindo, se faz, se corno. Calma aí, então. Não, ele não consegue fugir, não. Não, sabe não. Tá lá, ó. Tá lá, ó. Deu um coletinho nele. Quebrei o colete. Mudei e matei. Boa. Boa, time. Aí, ó. Nossa, que arma é essa, velho? Tô até com medo agora dos caras nerfarem ela. Deu tempo de passar em cima, velho. Falta aí dois aqui. Ai, tem mais um, tem mais um, tem mais um. Tá no muro, tá no muro. Boa, boa. Qual que é o outro? Qual que é o outro? No avião, no avião, no avião. Ali, ó, ali, ó. Zero por, zero por. Marquei ali, marquei ali. Derrubei, derrubei. Boa, monstro, velho. Tava sem trofe, mano. Só fui. O que que a música tá tocando no meu fone até agora aqui, velho? Ah, então bugou. Então bugou. Tomei, tomei do cara lá no mesmo lugar. Mano, parece que eu tô assistindo um vídeo de algum youtuber que joga trod, velho, com essa música. Agora é a música. É, a parte tensa agora, velho. Tá tocando rock é a parte tensa, velho. Olha aqui, exótico. Vai ter baixo pra destacar. Pera? Pega. Não, não tá, não tá. Podre. Cara, eu vou me esconder pra me tirar o som da música, velho. Olha pro jeito. Eu vou ter que tirar também, velho. Ah, não. Acabou? Meu Deus, meu Deus. Não, não acabou, não. Só dei um pause. Ah, eu vou ter que tirar também, velho. Vai ter jeito, não. Não tem como tirar a música. Não tem como tirar. Meu Deus. Não, você vai ter que ir nas opções no áudio e abaixar tudo. Ah, não tem como. Não, eu já fiz isso. O meu já tá. Calma. Aperta, aperta ele. Não dá. É só o dono do carro. A gente tem que entrar em outro carro, eu acho, agora, velho. Mano, vamos... É, vamos ter que entrar num carro aí e apertar. Deixa eu ver. É, então... Fudeu. Não, só que... É só o Akai que desligou, eu acho. Eu quê? Eu tava nem dirigindo. Ó, eu consegui. É o motorista que desligou. É. Ah, deu certo. Deu certo. Aqui desligou. É, pô. É, aqui desligou também. Ó, ali na coroa tem um esquadrão, hein? Compensa a gente ir lá, velho. Não é ruim, não, né? Vamos pegar a janela. É. Não, pô. Nem tinha um cara aqui, não. Sério? Pegaram um carro aqui, ó. Minhas costas aqui, galera. No chão, no chão. No chão. Sem colete. Beleza, tô dando selfie. Pode ficar safe. Mais um caindo na delegacia. Caindo na delegacia. Ai, galera, vem pela... Como você, Thiagão? Eu vi. Nossa, os caras vazaram bonito, hein, velho. Passa por cima dele que eu vou jogar um C4. Eu vou acertar o C4 mais pesado do outro, velho. Vai nada, vai nada. Vou, vou. Ó, vou. Calma aí, calma aí. Vou tentar, vou tentar. Você tá na calma. Vai, vai, vai. De colegio de dois. Nossa senhora. Derrubei um na granada. Cadê? Derrubei um. Derrubei dois. Quase derrubei os três, mano. Caralho. Um, velho. Perrado o resto. Peguei, peguei, peguei. Não, não creio. Esses caras ressaram. Ó, paraquedras ali, ó. Paraquedras. Ó. Ah, tô marcando a gente em cima do banco. Derrubei um. Cima do banco. Ai, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Cima do banco. Tirei o shield do outro. A visão dele é muito mais limpa que a minha, velho. Foram pra caralho mutados. Das costas. Ah, do frente vermelho, guys. Do frente vermelho. Aqui, ó. Vai ter o centro. Tem shield um. Aqui tem, aqui tem, ó. Ali, ó. Na cação amarela tem dois. Na cação amarela tem dois. Tá. Matei o do banco. Não, matei não. Tem mais um. Matei também. Derrubei um lá. Vai pro banco, vai pro banco. Vai ter, hein. Banco foi, banco foi. Amarelo agora, hein. Lá no amarelo. Nossa, queda de frame, fudido. É, amarelo. Caralho. Sim, senhor, também. Derrubei mais um. Tirei o colete do cara dentro do restaurante ali. Fim amarelo. Mano, vou subir banco, velho. É, 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 é. Relaxa. Nós estamos safe aqui, Thiagão. Na rua. Nossa, eu tô pra esquerda. Ah, não. O cara quebrou meu colete com essa porra, né. Tem o cara aqui, ó. Tem o pig verde. Tem que ir pra lá. Aqui é o laranja. Não tem que correr. Ué? Tem que correr. Por bom. Tomei, velho. Tomei de cima. Ô, meu jogo tá dando umas travadas violentas, velho. Ó, pulou em mim, pulou em mim. Tá na rua aqui, ó. Tá ressando o amigo, tá ressando o amigo. O outro cara ressou aqui, ó. Morreu. Tem um monte de cara caído aqui com self-hass. Um monte de cara caído aqui com self-hass, mano. Não, eles vão morrer. Eles vão morrer, geral. Eles vão morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer. Depois vocês me trazem. Tô ligado, tô ligado. Tô safe, zão. Nossa, nós estamos abertão aqui, Tarent. Tem dois caras aqui comigo, ó. Vai tomar no cu, velho. Vamos ajudar, vamos ajudar os caras lá, ô... Ó, pela esquerda aí, vai pela esquerda aí. Tô tirando o shield dos caras aqui, é doidado. Tô flanqueando, velho. Ah, snap comigo, snap comigo. Não, aqui dentro esse negócio tá não, velho. É, ele deve ter que correr dele. Ele correu, pode correr, pode correr, pode correr. Nossa, isso... Aqui na frente, ó, esquerda. Ah, não, não aberto, não aberto, guys. Imita o gato pra eles, né? Alguém tem bala de... De assalto aí? Atrás da caixa, atrás da caixa. O vão é tua. Ih, eu preciso de um policial de raça também. Atrás da caixa, você é bom? Ah, tá tritando com outros. Galerinha do turube, eu tô com 20 na bala de rifle. Eu já achei munição aqui, tô de boa. Ele vai ter que andar, velho. Tem caixa de munição aí? Levando fogo! Munição de rifle, guys. Tem o cara aqui, ó, velho. Eu vi, eu vi. Munição, eu tenho 29 balas só, hein? Aham. Ó, tamo aqui, tamo aqui. Calma aí, aonde vocês tão atirando? Tô vendo, tô vendo. Gente, nas nossas costas aqui tem, viu? Esse aí já era. Aqui, ó. Aqui, ó. Na minha frente aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Tá, vem pra aqui, vem pra aqui. Mano, o cara tá aqui na esquerda, velho. Tem cara aqui na tua frente aí, ô, pessoal, de 40 metros, na frente de vocês. Deve tá aqui dentro, hein? Tem, tem, porra. 29 metros aqui, ó. No pinga azul. Opa, caralho. Isso aqui, ó. Que isso? Mano. Derrubei aqui um. Não entendi nada, velho. 22 metros comigo, né, pessoal? Tá aqui dentro aqui, ó. Caralho. Porra. Mano. Pior que é, né, velho. Essa sniper é a melhor sniper do jogo. Tem duas builds que você faz pra ela. Ou você faz uma pra speed, pra você correr que nem um retardado. Ou você faz uma de distância. Ela com distância, ela não tem drop. Ela não tem drop. Ela é tipo um HDR, sabe? Eu ia descarregar, você não viu. A classe é essa aqui, ó. Não, então, você lembra que você falou, mano, tem um cara que 20 metros. Tem duas classes. Tá ligado? Ou você manda ela silenciada, ou você manda ela sem silenciador. Sem silenciador é a velocidade máxima, ó. Você põe a coronha aqui. A terceira coronha, ó. Foi o Tarence que caiu. Foi a terceira coronha. Eu não consigo chamar, não. Essa munição aqui tem que ter, ó. Tô puxando partida. Essa munição aqui tem que ter, ó. Todo mundo saiu, todo mundo saiu. É o líder. Quem é o líder? É você. Não, 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 não. Ó. Não, 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 não. A segunda classe é o seguinte. A segunda classe é o seguinte, ó. Essa é a classe pra distância. Você vai tirar a coronha, sem coronha. No lugar da coronha, você põe o monolítico aqui, ó. É a classe que eu tava usando nessa última partida. Mano, fica braba demais. Braba, braba. Braba. Muito braba.